Deixa eu só fazer uma atualização aqui, vou chamar direto já a Larissa Dourado que vai vir com a gente direto de um terminal pra trazer mais informações a respeito desse pacote. Larissa, na verdade, são 1.200 novos ônibus, né? Exato, tava aqui conversando com o Miguel Ângelo Priscinotti que é o secretário de políticas para cidades e transporte a gente tava conversando aqui e aí já me corrigiu de novo aqui nesses dados são 1.020 ônibus novos e são 1.050 ônibus elétricos novos também que vão chegar então vai chegar, atingir uma meta aí de 1.170 ônibus novos então para Goiânia além disso, esses investimentos que vão custar aí aplicados pelo governo estadual de 1 bilhão e 600 mil reais serão investimentos feitos até 2026 mas a gente tem essa informação dessa troca de ônibus, pelo menos na frota do Eixem Anguera até o final deste ano, até dezembro de 2024 mas vamos deixar aqui pro Miguel conversar conosco bom dia pra você, Miguel, obrigado por atender a nossa equipe conta pra gente, a gente trazendo essas informações isso querendo ou não traz um alívio a gente tava mostrando aqui, já esvaziou de novo o terminal tem algumas plataformas que estão mais cheias horário de pico agora são 7 horas e 42 minutos e a gente acompanha essa fluidez do trânsito a fluidez também dentro dos terminais como o Isidória, que é um dos principais que liga ao centro de Goiânia liga a Aparecida e a outros terminais e eu quero que você conta pra gente essa implementação de novos ônibus a questão de reestruturação da frota isso vai ajudar naquele gargalo da superlotação que acontece em alguns determinados horários? bom dia correto, ele junto com o NPO que é a nova programação operacional dimensionar novamente o serviço então entraram ônibus maiores para os eixos que hoje se você notar os ônibus são todos do mesmo tamanho seja de uma linha que traz do bairro como uma que leva para o centro a ideia desse novo planejamento operacional é as linhas que vão para o centro serem ônibus maiores o que vai gerar maior conforto mais pessoas no carro de uma forma mais tranquila outro ponto também é que vai aumentar o número de viagens então o tempo de espera vai diminuir o que também diminui a superlotação e a gente vê nesse investimento a questão de ônibus com ar condicionado ônibus a diesel tudo isso também influencia nessa questão mecânica na questão do próprio funcionamento do vi correto a ideia é que a pessoa possa utilizar o transporte público com dignidade qual que é o problema até hoje como ele foi abandonado pelo poder público principalmente pelo poder público estadual o que que acontecia o ônibus ele era tratado como para pessoas em situações eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar quem está dentro quer sair e quem está fora não quer entrar então era um serviço que não era bom para ninguém e agora trazendo essas comodidades carros novos ar condicionado veículos elétricos é que a pessoa possa usar o ônibus com satisfação e com conforto muito parecido lógico que a gente nunca vai alcançar o conforto de um carro que é um veículo individual mas muito mais próximo para que ela possa se deslocar pela região metropolitana de forma mais digna o ônibus elétrico a gente acompanha alguns desses veículos aqui na cidade inclusive já passou pelo menos dois aqui no terminal da hora que nós chegamos até agora como é que vai ser a implementação serão 150 novos ônibus que vão vir para a Goiânia como é que tem a previsão de chegada desses ônibus elétricos em quais regiões tem a previsão para rodar então a principal linha que vai receber os ônibus elétricos é o eixo Anhanguera que serão ônibus articulados estamos trabalhando com uma ideia na casa de 83 veículos para o eixo Anhanguera e depois ele vai ser também aqui para o norte e sul e algumas linhas de alta demanda na cidade qual que é essa ideia? nessas linhas onde você tem uma maior concentração de pessoas ter o veículo elétrico ele gera o conforto mas também nessas vias diminui a poluição tanto a poluição sonora porque o ônibus elétrico é silencioso não tem esse barulho do motor a disco como também a antibosférica porque não tem toda aquela emissão de gás então ela é pensada nessas linhas trazer um conforto para o usuário mas também para a vizinhança onde são regiões mais adançadas também tem um conforto melhor a gente vê o crescimento da cidade do estado em si em muitas cidades que eram consideradas alguns anos atrás os interiores agora já fazem parte da região metropolitana e aí com essa mudança também tem uma extensão do serviço e também a participação de outros municípios até mesmo no Rapele da passagem de ônibus que vai continuar congelada em R$ 4,30 correto e um fato interessante igual entrou a Goianira e Trindade eles já tem o serviço do Eixenguera que vai até lá e também eles tem tarifas locais de R$ 2,15 que é o meio tarifa então a entrada desses municípios é para ajudar o governo estadual de Goiânia aparecido e senador Caneta a manter essa tarifa em R$ 4,30 então cada vez mais essa união tanto do estado com os municípios ela é importante porque sem ela nós não conseguiríamos manter esses investimentos nem o congelamento da tarifa em R$ 4,30 outro dado importante que a mesma Revana citou na reportagem é a questão da implementação de câmeras novas nos ônibus e também nos terminais a gente já vê muitos casos de alguns ônibus que já tem câmeras circuito de segurança dentro que mostram a questão de vandalismo a questão também de assaltos isso ajuda também a segurança pública a combater esses crimes e essa implementação isso também garante mais segurança para as pessoas e com um foco maior naquele que é mais vulnerável que são as mulheres então qual que é a ideia é gerar essa maior segurança nós fizemos uma pesquisa qualitativa para entender das pessoas mesmo que o número de criminalidade nos terminais tenha diminuído a sensação de segurança não aumentou por quê? porque ela se sente desprotegida os terminais estão sucateados então com reforma e as câmaras nós vamos inibir e melhorar ainda mais a ação da polícia então gerar para essas pessoas a segurança de se deslocar para a cidade lembrando que três pontos são importantes agora que resolvemos a questão da tarifa que está congelada três pontos nós vamos perseguir com essas mudanças é tempo então que a pessoa perca menos tempo com o transporte público conforto então uma viagem mais confortável ônibus melhores e segurança então com esses três fatores junto com o preço nós acreditamos que até o final do ano de 26 em 2026 Goiânia tenha o melhor transporte público do Brasil essas questões das câmeras e também até mesmo da central de monitoramento em conjunto com a PM já tem uma previsão antes de 2026 de ser implantada ou ainda não? hoje ela já é implantada hoje já tem essa ligação entre o transporte e o centro de monitoramento da polícia militar da SSP que o ônibus ele tem um botão de pânico qualquer coisa de motorista da vida só que não não são todos veículos que tem câmara e as câmaras não são câmaras digitais então se você não tem um sinal ela não faz reconhecimento facial que é outra coisa importante as câmaras terão reconhecimento facial então a polícia já vai saber se entrou um fugitivo um procurado então isso vai ampliar o que hoje já funciona então a ideia é que antes de 2026 isso já esteja já nesse novo padrão tá ótimo então muito obrigada Miguel Ângelo Priscinotti que é o subsecretário de políticas para cidades e transporte a gente trazendo atualizações a respeito desses dados apresentados ontem em coletivo pelo governador Ronaldo Caiado e toda a sua equipe reunidos para poder trazer respostas a respeito do transporte coletivo vou pedir para o Sérgio só mostrar aqui viu o Manu a respeito de uma reclamação que nós recebemos das pessoas que estão passando aqui no terminal a gente foi atrás de uma resposta sobre as maquininhas que fazem ali recarga do cartão fácil hoje é o dia que as empresas estão aí grande parte das empresas pagando vale transporte e as pessoas disseram que estão enfrentando uma dificuldade para conseguir recarregar essas carteirinhas e ter acesso aos terminais nós fomos então atrás de uma resposta os sistemas da rede da rede metropolitana perdão de transporte coletivo a RMTC estão preservados apesar de uma tentativa de um ataque hacker que aconteceu ontem na segunda-feira os dados e sistemas estão salvos e os pequenos impactos recaíram sobre o sistema que ficou instável e o Redmob consórcio decidiu retirá-lo do ar temporariamente para que consiga ali estabilizar então essa questão das vendas eles disseram que também está apresentando uma instabilidade no atendimento via WhatsApp mas que continuam aceitando normalmente o cartão de crédito de débito nos ônibus terminais e estações então o pessoal precisa então ter um pouquinho de paciência a equipe do Redmob está então tentando arrumar esse sistema que sofreu uma tentativa de ataque hacker por isso que muitas maquininhas estão fora do ar apresentando estabilidade mas as equipes já estão trabalhando para restaurar esse serviço Larissa você está trazendo a resposta já que já é uma resposta que serve também para quem está reclamando para a gente que a gente está recebendo reclamação de passageiro dizendo que dentro dos ônibus também não está conseguindo recarregar não está conseguindo passar e os motoristas não estariam deixando passar porque o motorista entende na cabeça do motorista o passageiro está querendo ganhar vantagem e o motorista fala olha isso não é comigo então você não pode passar não deu aí não autorizou não pode passar e os passageiros começaram a mandar mensagem para a gente então a mesma situação de dentro do ônibus é a situação das maquininhas nos terminais então a rede móvel já está correndo atrás disso para agilizar o quanto antes para não ter mais prejuízo para ninguém e ninguém perder viagem claro não perder compromisso Larissa só para a gente finalizar minha querida porque na hora que eu te chamei eu tinha feito uma conta de 1.200 ônibus você trouxe um outro número só para a gente deixar muito claro aqui para o telespectador para a gente encerrar aqui são quantos ônibus elétricos então e quantos ônibus novos não precisa nem para a gente só saber quantos de cada para ficar claro para o telespectador são 1.020 ônibus novos normais a diesel com ar-condicionado e aí terão 150 novos ônibus elétricos como o Miguel falou para a gente mais ou menos ali uns 86 são 86 ônibus que serão para o Eixemanguera 83 desses 150 serão destinados para o Eixemanguera então total de 150 ônibus elétricos e 1.020 ônibus novos a diesel com ar-condicionado serão disponibilizados lembrando que essa questão da frota do Eixemanguera deve ser aí terminada concluída até o final de dezembro deste ano pelo menos essa foi a fala durante essa coletiva todo esse atendimento à imprensa prestada pelo governador Ronaldo Caiado combinado Larissa então no total 1170 obrigada viu pelas informações agradeço aí o nosso entrevistado também pela participação pelos esclarecimentos então essa boa notícia para o passageiro e apesar deste probleminha que está acontecendo a Rede Mobi já disse que está agilizando ali para regularizar todo o sistema foi essa tentativa de ataque ao sistema mas então os passageiros vão ter tudo regularizado não vai ter viagem usada não vai ter viagem contabilizada vai ficar tudo certo aí na sua conta tá bom?